No próximo programa, os quatro competidores restantes enfrentarão um desafio que deixaria até os chefes de cozinha mais experientes com frio na barriga. Um chefe de cozinha profissional fica muito nervoso quando tem um crítico na caça. Imagina no que é cozinhar para quatro dos mais renomados especialistas em gastronomia do Brasil. Dá muito medo. Se dá medo em chefe profissional, imagina na gente. A chapa vai esquentar hoje. Então vai ter que fazer bonito. Para garantir uma vaga na semifinal do MasterChef.